Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então no início desse vídeo eu resolvi mostrar pra vocês como que é mais ou menos a minha rotina pela manhã, o que eu faço quando eu acordo Porque mesmo que a gente seja de quarentena, eu gosto de ter uma rotina assim Porque eu sinto que os meus dias são mais produtivos do que se eu só acordar e já ir direto estudar, nem me arrumar, nem nada, sabe? Eu sinto que quando eu me arrumo eu fico mais produtiva, me sinto mais motivada Então vocês viram ali que primeiro eu passei um protetor solar, um creme com protetor solar na minha cara E agora eu vou prender meu cabelo pra começar a fazer minha maquiagem Eu vou fazer uma maquiagem bem básica porque na verdade é só pra gravar esse vídeo mesmo e não aparecer aqui com uma cara de quem acabou de acordar, né? Então vou passar só uma base, um corretivo Passei um pouquinho de pó, mas acabei nem mostrando no vídeo Só o essencial mesmo pra não aparecer cheia de olheiras aqui pra vocês, né? Depois eu passei um blushzinho pra dar aquela acordada, dar uma cor no rosto, né? Depois que a gente deixa o rosto tudo branco, tem que colocar uma corzinha, né? E por último eu só vou passar um rímel, uma máscara de cílios mesmo Porque o meu olho é muito pequenininho e o meu cílios ele é muito clarinho também Então quando eu não passo máscara parece que meu olho tá menor ainda Então eu gosto de passar a máscara pra parecer assim que eu tô mais acordada, né? E é só isso mesmo, depois eu me arrumo e vou fazer minhas coisas Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Hoje é domingo, agora são aproximadamente umas 9 horas E hoje eu decidi gravar um study vlog Era pra ter gravado esse study vlog ontem à noite Mas eu estava muito cansada e eu não queria aparecer aqui no vídeo com uma cara de acabada, né? Aí eu pensei, não, vou deixar pra gravar domingo de manhã que fica melhor Eu tenho muita coisa pra estudar hoje E antes de começar esse vídeo Eu queria falar que esse é o primeiro vídeo de uma nova fase aqui do canal Eu já falei sobre muitos assuntos aqui nesse canal Já falei sobre séries, sobre filmes, sobre até DIY e muitas outras coisas Mas ultimamente eu tenho focado muito em conteúdo sobre estudos E já faz uns dois meses que eu venho postando conteúdo sobre esse assunto Sobre estudos lá no meu Instagram E eu queria muito juntar os conteúdos do Instagram com os conteúdos aqui do YouTube Assim, falar sobre o mesmo assunto Então esse canal vai passar por uma nova fase agora Onde eu vou focar mais em assuntos sobre estudos, study vlogs E assim, vocês vão ver que se você for lá no meu Instagram Vou deixar o link aqui embaixo Eu não sou aquela pessoa que eu fico postando fotinha de anotações bonitas Eu posto conteúdo mesmo pra ajudar vocês Conteúdo sobre métodos e técnicas de estudo E é o que eu quero trazer aqui pro canal também Só que é claro que eu vou continuar trazendo Alguns vídeos assim mais pessoais Alguns fatos sobre mim Ou alguns joguinhos e tags assim Que eu sempre gosto de trazer pra vocês se sentirem mais próximos de mim Mas eu só queria avisar vocês Que o canal vai passar por uma nova fase Eu espero muito que vocês gostem E vão me dando feedback aí do que vocês vão achando Bom, então como eu disse Hoje eu tenho muita coisa pra estudar Essa semana eu tenho duas provas Quarta-feira eu tenho uma prova de banco de dados E quinta-feira eu tenho uma prova de álgebra linear E semana passada saíram as minhas notas de banco de dados e álgebra linear E eu fui bem Então eu quero continuar aí com uma nota boa Pra eu não cair minha nota nessa próxima prova Então hoje eu vou estudar algumas coisas de banco de dados Eu não tô atrasada na matéria Tem algumas coisas que faltam eu estudar Mas não tá muito acumulado Agora a álgebra linear tá um pouquinho acumulada Eu preciso estudar mais Mas eu não sei se eu vou conseguir estudar essa matéria hoje Porque eu tenho que estudar primeiro banco de dados E eu acho que estudando banco de dados antes E se preparando pra prova de quarta-feira Eu consigo dar um tempo aí pra eu estudar álgebra linear E não ficar muita coisa acumulada Ah, e esse daqui também é o meu primeiro vídeo na quarentena Então sim, estamos de quarentena Esse vídeo está sendo gravado Se você está vendo esse vídeo aí no futuro Nós estamos de quarentena E eu estou tendo que estudar por aulas à distância Plataforma EAD E eu vou mostrar tudo isso pra vocês E mostrar como que eu tô estudando por esse sistema também E eu acho que esse vlog vai ficar meio longo Eu quero que ele fique longo Mas eu espero que vocês gostem dele longo assim Bom, antes de começar Eu gosto de arrumar meu cantinho de estudos Gosto que ele esteja bem organizado Pra não me tirar atenção enquanto eu tô estudando E também pra ficar com tudo meio perto de mim assim Pra que eu não tenha que levantar E desconcentrar dos estudos, né E meu cantinho de estudos também mudou bastante Eu não sei se eu cheguei a mostrar algum dia pra vocês Como que ele era Sim, vocês conseguiam ver em flash do vídeo Mas eu nunca mostrei assim como que ele estava Posso mostrar pra vocês hoje, talvez um pouco Mas ele tá bem diferente Então vamos lá organizar ele E meu cantinho de estudos está assim agora Eu tenho esse quadro aqui que fui eu que fiz Daqui a pouco eu explico pra vocês como que eu fiz ele É um quadro, tipo, imitação de cortiça E ele está assim, tem uma mesinha E aqui atrás tem um... Tipo, uma bancadinha Que na verdade é de colocar telefone fixo, sabe? Só que eu peguei da minha mãe pra eu colocar aqui do lado Porque eu não consigo deixar as coisas em cima da minha mesa Porque senão eu não tenho espaço pra escrever Porque a mesa é muito pequena E eu tenho muito que agradecer ao meu namorado Por ter me emprestado o notebook dele Porque se não fosse por ele Eu não teria conseguido continuar esse semestre Porque as minhas aulas estão sendo EAD Tem muita coisa assim que eu tenho que programar E é impossível fazer isso pelo celular Então... Então graças a Deus Que ele tinha um notebook sobrando Não é meio que sobrando, né? Mas ele tem um computador de mesa E tem um notebook E daí como ele iria usar o computador de mesa Ele emprestou o notebook dele E eu senti muito esse negócio do povo falando sobre o Enem Que a maioria das pessoas não tem como estudar em casa E eu vejo por mim, cara Se meu namorado não tivesse conseguido me emprestar o notebook dele Eu não teria como ter dado continuidade nesse semestre da faculdade Porque aqui em casa a gente só tem um computador E a minha mãe que usa pra trabalhar E ela não tem como me emprestar Ela usa o dia inteiro Então... Esse negócio do Enem é uma coisa bem séria mesmo Eu também até há pouco tempo atrás Não tinha um cantinho de estudos na minha casa Essa mesa aqui eu comprei final do ano passado Acho que lá por outubro, por aí E assim, eu comprei Economizando dinheiro pra conseguir comprar uma mesinha Porque eu não tinha uma mesa Nem no meu ensino médio E nem no começo da faculdade Então, sabe? É uma coisa que as pessoas às vezes pensam assim Cara, como você não tem uma mesinha de estudos pra estudar no seu quarto? Tem gente que não tem, sabe? E eu vejo porque eu até pouco tempo atrás não tinha E ainda não tenho um notebook pra estudar É um notebook emprestado Graças a Deus que eu consegui Um notebook pra estudar nesse semestre Mas, sabe? Uma coisa que a gente tem que realmente Pensar sobre isso e não só falar Ah, procura outros métodos de estudar Cara, tem gente que não tem condições Tem gente que não tem nem livro pra estudar Você acha mesmo que a pessoa vai ter um notebook? E eu queria deixar essa reflexão aqui Porque foi uma coisa que me tocou Porque eu já passei por isso Então foi uma coisa que eu não tinha estudado aqui Até pouco tempo atrás E eu tenho certeza que tem muita gente Em condições piores Porque eu, por exemplo, ainda tenho um quarto só meu Pra eu poder estudar E tem gente que não tem nem isso, sabe? Então, não sei se vocês vão poder fazer muita coisa, né? A respeito desse assunto Mas eu quero que vocês pelo menos reflitam Sobre o que tá acontecendo nesse momento E é isso Antes de começar o story vlog Eu vou mostrar pra vocês Como que eu fiz esse mural aqui de cortice Esse mural de recados Eu coloquei aqui desse lado os meus objetivos E aqui o que eu já alcancei Vou deixar com um blur Pra vocês não ficarem bisbilhotando aí meus objetivos O que eu fiz? Eu comprei uma placa de isopor Tá vendo que isso aqui é um isopor? Comprei uma placa de isopor E antes eu tava usando só a placa de isopor mesmo Com as coisas pregadas, assim, com os pininhos Mas depois eu achei essa folha de cortiça Aqui numa livraria Que eu paguei acho que 7 reais cada folha Então eu usei duas Usei uma aqui e uma do outro lado Então foi 14 reais de folha de cortiça E essa placa aqui Devia ter sido no máximo uns 3, 5 reais Então saiu super baratinho E os pins também que eu comprei Eu paguei acho que 3 reais Numa caixinha com 100 pins Então foi assim que eu fiz Super baratinho E eu gostei muito Queria muito um quadrinho assim Pra eu pendurar as coisas E colocar uns avisos E também fazer esse negócio de objetivos E metas alcançadas Então como eu disse Eu vou estudar banco de dados E eu vou estudar pelo computador Eu tenho que assistir umas videoaulas E ver uns slides Enquanto isso também Eu vou copiar o conteúdo aqui no meu caderno Agora que eu já abri tudo aqui no computador Que eu vou usar Eu gosto de ver quais são os conteúdos Que eu tenho pra estudar E gosto de separar certinho Nos dias que eu tenho disponíveis Pra que eu consiga estudar tudo E não fique faltando nada E eu tenho uma consciência assim Do que eu preciso estudar em cada dia Pra eu não me perder Ou pra não deixar faltar nada Aí eu pego assim Uma folha Pra eu anotar Um bloquinho E eu vou ver aqui Quantas videoaulas A minha professora gravou Sobre esse assunto Vou anotar E depois vou dividir nos dias Eu tô querendo estudar tudo hoje Porque eu tenho uma prova Na quinta-feira também Então eu quero terminar de estudar hoje Pra que amanhã Eu já possa começar A estudar pra minha prova De quinta-feira Então eu vou ver Se tiver muitas videoaulas Pra eu assistir Talvez eu tenha que usar Mais um dia pra estudar Mas eu vou tentar me programar Pra conseguir liberar tudo isso hoje E ficar mais tranquila Pra minha prova de quarta-feira Então gente Terminei de fazer Minhas anotações aqui Eu anotei tudo Que eu tenho que fazer No dia de hoje Na verdade Eu anotei que eu tenho Quatro videoaulas pra assistir E duas webconferências Que na verdade Eu já participei Dessas webconferências Dessas aulas à distância Que a professora fez Então como eu já participei Talvez eu não assista de novo As gravações Mas eu coloquei aqui Que se sobrar tempo É pra eu assistir as gravações de novo Porque lá ela resolve exercícios E tem muitos exercícios No site pra eu resolver Então eu coloquei aqui Resolver exercícios E são exercícios Que valem ponto também Então além de eu estudar pra prova Se eu resolver É bom Porque vale acho que Dois pontos na média Então eu tenho que resolver Esses exercícios também Agora eu vou começar Assistindo de novo Essa videoaula 1 aqui Na verdade já assisti ela Mas eu quero assistir de novo Pra eu poder anotar tudo aqui No meu caderno Eu tô vendo o conteúdo De programação De banco de dados Só que mesmo assim Sendo um negócio de programação Eu gosto muito de anotar Assim as palavras-chave Ou os comandos Que eu tenho que saber Eu gosto de anotar no meu caderno Eu sei que tem gente Que estuda programação Que não gosta de anotar As coisas no caderno Até porque tipo É programação, né Mas eu anoto coisas assim Por exemplo A gente tá estudando agora Esse tipo de programação Com SQL E eu coloco aqui Olha Esse daqui é o comando Que eu vou ter que usar Se eu quiser fazer o quê? Aqui está escrito aqui Consultar numa tabela Entendeu? Então eu gosto de fazer Esse tipo de anotação Pra eu não ficar muito perdida E também Que me ajuda muito Na hora de fazer os exercícios Porque daí eu não fico perdida Eu só olho Se eu quero consultar numa tabela Qual que é o comando Que eu tenho que usar Tipo isso, entendeu? Então agora eu vou deixar Vocês aqui no cantinho Enquanto eu estudo E assisto as videoaulas O que você está fazendo? Estou estudando 3,58 e 57 Ok Então esse daqui São segundos, minutos e horas E você estava gravando o vídeo? Estou gravando o vídeo Mas ainda bem que eu não estava aqui, né? Deve ser que eu não estava aqui Por quê? Porque Para me interromper Hoje eu estou dormindo agora A pouco Poder te acordar? Eu vou superar o meu vídeo agora? Não, estou gravando ainda Caralho Então vamos lá, né gente? Eu deixei esse pedacinho Preto e branco aí Antes de começar Para vocês verem Que sempre que eu tento Para estudar Os meus irmãos aparecem Para ver o que eu estou fazendo Quando não é um, é outro Mas tudo bem, né? Ainda bem que eles me deixam estudar Então como eu disse Eu vou começar assistindo As videoaulas Aí o que eu tive que fazer? Para eu poder colocar em prática Tudo o que eu estou vendo Na videoaula Eu tive que usar Eu não sei se é uma máquina virtual Não sei direito como que é Mas eu tive que entrar num site Para simular um banco de dados E daí sim Poder colocar em prática As coisas que eu estava assistindo Na videoaula E também eu vou usar Esse mesmo site Depois no final do dia Para eu poder resolver os exercícios Então o que eu fazia? Eu ia assistindo a videoaula E daí eu ia naquela máquina virtual No banco de dados E tentava copiar O que a professora estava fazendo Para ver se eu realmente Estava entendendo O que ela estava explicando E também depois que eu via Cada tópico Eu ia fazendo um resuminho No meu caderno Anotando as palavras-chave E as coisas importantes Para eu não ir me perdendo Ah, e vocês viram Que eu também sempre estou Com a minha garrafinha de água Ali do lado Porque além da parte da hidratação Também tem um hack De estudos que eu uso muito Então eu vou contar Só para você Que ficou aqui ouvindo Esses áudios E não pulou o vídeo Mais para frente Você vai aprender agora Esse hack Tem gente que tem muita dificuldade Para se concentrar E quando realmente consegue Não quer nem levantar Depois para fazer uma pausa Porque acha que não vai conseguir Voltar a se concentrar De novo na sessão de estudos Mas isso é errado Porque a gente precisa Muito fazer pausas E isso até contribui Com a nossa produtividade Naquela sessão de estudos Então o hack da água É para você pelo menos Ter que levantar Para ir no banheiro E daí sim fazer o intervalo Esparrecer E depois voltar E ser muito mais produtivo Então gente Agora eu já almocei Estou até com uma cara Um pouquinho de acabadas Um pouquinho de sono Porque eu dei uma cochiladinha De uma meia hora Depois do almoço E voltei para estudar Eu já consegui Ver a primeira videoaula E a segunda videoaula Que são super rapidinhas E agora eu só tenho que terminar De fazer um resuminho Das coisas que eu estou estudando Porque como eu gosto de fazer Vou aproveitar esse momento Para explicar para vocês Como que eu faço meus resumos Então presta atenção Antigamente Como que eu fazia Eu assistia as videoaulas Ou assistia a aula normal E eu copiava tudo Que o professor falava Ou tipo Tudo que tinha no livro Eu tinha esse costume De querer copiar tudo Transcrever palavra por palavra Sabe Só que eu comecei a estudar De um outro jeito Que eu percebi Que me ajuda muito mais E economiza muito mais tempo Que é o seguinte Primeiro eu assisto Toda a videoaula É assim Quando as videoaulas São mais rápidas É mais de boa de assistir Agora quando é uma videoaula Muito longa Eu vou pausando No meio da videoaula Mas eu faço o seguinte Eu vejo o primeiro conteúdo ali Mais ou menos O que eu vou aprender Sobre aquilo O assunto principal Aí depois Ou eu pauso Ou termino a videoaula E daí sim Eu vou copiar E escrever Com as minhas palavras O que eu entendi Então por exemplo Nesse caso Que eu estou vendo Parte de código Assim Eu tenho que copiar Muitas coisas Porque eu não posso Escrever como que eu entendi Com as minhas palavras No código Eu tenho que copiar Realmente o jeito certo Mas quando eu estou estudando Matemática por exemplo Que aparecem alguns teoremas E algumas definições Eu não gosto De copiar certinho O que está escrito no livro Eu gosto de escrever lá Tipo assim Teorema de tal coisa E eu escrevo com as minhas palavras O que eu entendi Porque eu tenho certeza Que se eu for ler O que fala Exatamente no teorema Eu vou me confundir E não vai adiantar nada Então é muito melhor Eu escrever com as minhas palavras O que eu realmente entendi Daquele teorema Para quando eu for estudar Ficar muito mais fácil É basicamente assim Que eu estou fazendo Meus resumos E anotações agora Eu acho que vai muito mais rápido Porque eu não tenho que escrever Palavra por palavra Do que o professor está falando Ou da videoaula Eu só escrevo aquilo Que eu realmente entendi E quando eu vou estudar de novo Depois É muito mais fácil Porque a gente naturalmente Escreve com palavras Que simplificam O que está escrito Então quando a gente vai estudar de novo Fica muito mais fácil Eu expliquei aqui bem rapidinho Como que eu estou fazendo Meus resumos Só que eu gravei um áudio Super completo Explicando mais detalhes Na verdade eu nem lembro Que eu expliquei muito naquele áudio Mas eu sei que está mais detalhado lá Foi um áudio Que eu postei lá No meu canal do Telegram Vou deixar o link aqui Para vocês entrarem aqui embaixo Esse é um canal que eu criei Para o pessoal que me acompanha Lá no Instagram E lá eu posto muito conteúdo Sobre estudos também Eu gosto de mandar lá Mais áudios assim Tipo uns podcasts Porque lá tem a opção De você ouvir duas vezes mais rápido E daí você consegue Ouvir enquanto está lavando o louço Enquanto está vendo outras coisas Que eu acho bem legal Eu gosto muito de ouvir Dicas em áudio Quando vendo essas coisas Então fica a dica para vocês aí Entra no meu canal do Telegram Que vai estar o link aqui embaixo Para vocês ouvirem As dicas um pouco assim Mais completas Sobre esse assunto dos resumos Então como eu disse Agora eu já terminei De assistir a videoaula Agora eu só vou passar Aqui para o meu caderno Esse lado aqui Eu já escrevi as outras coisas Que eu estava estudando Na outra videoaula E agora eu só vou Escrever realmente O que eu entendi E copiar alguns códigos Importantes para saber Sobre essa matéria Ultimamente eu não tenho Saber e dar mais atenção E eu acho que isso é o principal Sabe? Você parar de se preocupar Tanto com a estética E sim se aquilo vai te ajudar Ou não Quando você for ter que estudar E revisar seu conteúdo Para as provas Bom galera Agora já são Sete e meia Já tomei banho Acabei de jantar E voltei aqui Para sentar Troqueiro de roupa Também né Que eu tomei banho E acabei de sentar aqui Para continuar estudando Porque falta Eu acho que só Uma videoaula Acho que é só Uma videoaula E falta eu fazer Os exercícios Que eu preciso E também daqui a pouco Eu tenho que ir lá Encher minha garrafa De novo Porque já acabou Na verdade Eu tinha que tomar Duas garrafas dessa por dia Mas eu tomei só uma Mas já é alguma coisa Depois que eu tomei banho Eu assisti um episódio De uma série Que eu estou viciada Que é sobre Um pessoal que É tipo uma competição De decoradores Eles tem dois dias Para decorar a casa É bem legal E eu acho essencial Quando você Fica muito tempo estudando Fazer essas pausas Assistir um episódio De uma série E também é como Se fosse uma recompensa Sabe? Eu já falei Numa live Lá no meu Instagram Sobre esse negócio De recompensas Para as nossas atividades Para as nossas Metas do dia Mas eu posso gravar Um vídeo depois E coloco aqui No YouTube Para vocês também Mas também Já queria deixar aqui A recomendação Para vocês Que eu faço lives Toda semana Lá no meu Instagram Sobre assuntos de estudo Então toda semana É um assunto diferente E tem vezes Que eu até peço Para vocês Uma recomendação De qual assunto Que a gente pode abordar Na semana Então eu vou deixar Um link aqui embaixo Para você se inscrever Nesses aulões da semana É só você colocar O seu e-mail Seu nome Que eu mando Para vocês Um lembrete Lá por e-mail De quando estiver Começando o aulão E qual que é O tema da semana Agora eu vou pegar Todo esse conteúdo Que eu estudei de tarde E fazer os exercícios Que estão aqui Na plataforma online Da faculdade A professora coloca O exercício Falando o que a gente Tem que fazer E daí eu tenho Que usar esses comandos Não é tipo Uma programação Mas é mais Uma linguagem Para a gente Fazer uma busca Dentro de um banco De dados Então eu vou fazer Esses exercícios aqui Porque ela falou Que na prova Provavelmente Ele vai cobrar Do mesmo jeito Então eu quero Já dar uma treinada Para quando chegar Na prova Eu conseguir pelo menos Usar a plataforma Porque eu não tinha Conseguido fazer Nenhum exercício Até agora Então ainda bem Que ela liberou Um pouquinho mais de tempo Para a gente poder Entregar essas atividades E até para dar uma praticada E ver se eu consigo Utilizar direitinho A plataforma Agora a última parte Que faltava Desse meu dia de estudos Era resolver os exercícios Que a professora Tinha colocado lá No site da faculdade E para eu resolver Eu precisava usar Aquele site Que eu falei para vocês Lá no começo do vídeo Que eu tive um trabalhão Para conseguir aprender A entrar nele E daí por lá Eu colocava em prática O que eu tinha aprendido E depois copiava O código E colocava no exercício Do site Para ver se estava Certo Para ver se eu tinha Acertado o exercício E vocês podem ver Que eu também Sempre ficava com o meu Caderno ali do lado Porque se eu precisasse Lembrar de alguma coisa Que eu tinha visto Na videoaula Eu já olhava direto No caderno Para não ter que ficar Voltando lá no vídeo E procurar onde Que a professora Explicou as coisas Foi um pouquinho complicado Deu um pouquinho de trabalho Até eu pegar a prática Mas no final Deu tudo certo E eu consegui resolver Todos os exercícios Ainda bem Então gente Voltei aqui Consegui terminar Todas as coisas Que eu tinha para fazer Consegui assistir As quatro videoaulas No dia de hoje E fazer os exercícios Então eu estou muito feliz E muito realizada Porque tudo que eu programei Para fazer no dia de hoje Eu consegui fazer Tentei mostrar aí Para vocês um pouquinho De como foi esse dia de hoje Na quarta-feira Vai ser minha prova De banco de dados E se eu for bem Eu volto aqui Para contar para vocês Como que eu fui Se eu for mal Eu nem vou querer Falar para vocês E agora E agora eu já tirei A minha maquiagem Eu já estou sem maquiagem Já tirei Máscara de cílios Tudo Porque eu estou morrendo De sono Eu preciso dormir agora Agora já são umas 11 horas Mas antes de dormir Eu vim aqui finalizar Esse vídeo Então se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like Aqui embaixo E comenta Para eu saber E poder trazer mais vídeos Assim nesse estilo Com essas ceninhas E assim Com essas musiquinhas Que eu acho bem interessante Eu gosto muito De trazer estudo e vlog E também Me acompanha lá No meu Instagram Que eu posto conteúdos Quase diariamente Sobre estudos Então eu tenho certeza Que você vai gostar Me acompanha lá Nos posts diários E também nos stories Que eu dou muitas dicas Lá pelos stories Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo